E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, né? E hoje pra gente falar sobre um tema que tem surgido demais em live, em dúvida, propriamente até aqui no nosso YouTube. Então lembrando que a gente tem WhatsApp, tem Facebook, tem grupo de Facebook, tem grupo de WhatsApp, tem Instagram. Em todos esses canais tem surgido muitas dúvidas, tá certo? Se você quiser acompanhar a gente, os links estão aqui embaixo, sobre nota fiscal. Conforme as pessoas passaram a evoluir o seu negócio e ir pra outros marketplaces onde tem a necessidade de emissão da nota fiscal, muita gente tem dúvida de como emitir essa nota fiscal, de como passar a ter a sua nota fiscal e poder fazer a sua emissão, né? Na sua essência, é muito simples, você tem que entender qual que é o regime da sua empresa, tá? Isso aí você pode perguntar pra um contador, ou se você é MEI, você já sabe que você é MEI. Se você é simples nacional, lucro real, lucro presumido, cada um atua de uma forma, tá certo? Acredito que a maioria do pessoal que tem essa dúvida tá atuando dentro de MEI ou dentro de simples nacional. Não tem... Quem tá no lucro real, lucro presumido, já entra muito sabendo o que tem que fazer, porque o contador acaba sendo muito mais claro e específico quanto a isso, tá? Primeiro de tudo, você entende isso. Segundo, você tem que verificar no posto fiscal da sua cidade se o seu CNPJ já está apto para emissão de nota fiscal, ok? Lá também eles vão poder te instruir se você pode fazer isso via portal, muito em caso de MEI, né? A gente acaba tendo essa emissão e isso muda de estado pra estado, município pra município, a forma de ser feita, tá certo? Mas o ideal é que você tenha um certificado digital da sua empresa logo após isso. Então tá liberado lá pra emissão de nota fiscal ou está? Então você tira um certificado digital da sua empresa. Esse certificado digital eu recomendo que seja o A1, tá? O A1 é um certificado digital que ele é um arquivo, que você consegue colocar na nuvem. E aí você pode colocar dentro do seu ERP, você pode colocar dentro do seu sistema, você pode colocar no mercado livre, por exemplo, pro faturador fazer a emissão das suas notas. Você consegue colocar ele em vários locais, tá? Diferente do A3. O A3 ele é um certificado em cartão. Então você precisa sempre estar perto da máquina que você tem. Você tem como fazer a instalação desse A3 em ERP? Tem, tem sim, tá? Eu particularmente nunca usei e não recomendo, tá? É o que a gente escuta de todo mundo, todo mundo que tem também, que as pessoas optam por ter o certificado A1. Existem contadores que falam, né? Tira o A3 que o A3 é melhor. Eu não sei se o A3 dá menos trabalho pro cara ou mais trabalho ou o cara não está preparado pra isso, tá? Mas tira um certificado A1. Você vai tirar o certificado A1 e aí você pode emitir as suas notas fiscais. O que eu recomendo, tá? Pra essa emissão da nota fiscal é que você tenha um integrador, um ERP, algo pra utilizar. Pode ser qualquer ERP que tem no mercado aí pra você poder fazer essa emissão da nota fiscal. Porque isso dá escala, isso agiliza, isso facilita pra você fazer a sua emissão de nota fiscal e não ter que ficar dando Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. E, meu, na escala isso vai te ferrar, isso vai te atrapalhar. Você vai começar a atrasar vendas porque não está conseguindo trazer as informações de forma automática, tá? Eu recomendo e utilizo hoje o Bling, né? Vou deixar aqui embaixo pra vocês três meses grátis de Bling pra que você conheça o Bling e possa emitir a sua nota fiscal. Muito mais do que só um ERP, um emissor de nota fiscal. Hoje ele é integrado com todos os marketplaces. Desde Olímpico, Sista Magazine, Magazine Luiza, Carrefour, Walmart, B2W, Via Varejo, Mercado Livre. Porra, uma porrada de coisa integrada que você consegue facilitar o seu dia a dia. E leva de lambuja um ERP completo com frente de caixa, fluxo de caixa, conta a receber, contas a pagar, controle de estoque dos seus produtos, upload e integração com os marketplaces pra subir produtos também, integração com melhor envio, integração logística direto com correio. Você leva, meu, infinitos benefícios por estar conhecendo e utilizando o Bling. Então, comece com três meses grátis, sem ter custo nenhum. Depois a sua mensalidade começa em R$50,00 por mês. Pra você poder ter uma emissão agilizada de nota. Ah, eu não quero, quero fazer manualmente no portal. Sem problema nenhum. Você vai copiar os dados do local que você vendeu, vai colar lá no portal, vai pegar e copiar os dados da sua nota fiscal pra poder atualizar o seu painel. Não tem problema nenhum, isso é opcional. Você pode fazer isso. Tem marketplace que não aceita, tá? Mas a maioria deles aceita que você atualize manualmente isso, ou atualize via planilha. Se isso for operacional pra você, manda bala. Eu não recomendo, ainda mais com três meses grátis pra você utilizar. Tá aqui embaixo, tá certo? Então, emita a nota fiscal do seu negócio nos marketplaces, utilizando o Bling, utilizando o certificado digital A1, tá? Corre atrás disso. Se você tem muita dúvida, tá? Contábil do seu negócio, eu recomendo que você contrate um contador, tá? Eu sempre atuei com o contador, eu acho muito importante ter um respaldo, tá? Tanto jurídico quanto contábil mesmo do seu negócio. Entender quais os riscos, entender quais as vantagens, entender quais os perigos e também entender pra onde o seu negócio vai conforme ele começar a crescer fiscalmente. Tá? Isso é muito importante. Beleza? Um grande abraço. Se você gostou, deixa o seu like, dá o seu curtir aqui, se inscreve no canal, acompanha com a gente, fica ligado que tem muita, muita coisa por vir aí. Esse ano vai ser do caramba. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace pra você poder visualizar e também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplace e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever, clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço.